Olá, sou Ellen Santa Rosa, escritora e contadora de histórias e hoje vou contar para vocês a história O Segredo da Moneca de Retalhos Acorde Mariana, chegou a hora de fazer sua boneca de retalhos Oba, oba, oba Vamos mamãe, vou ter a minha bonequinha hoje Vai sim, querida, hoje é o grande dia Levante-se e depois do café vamos para a sala Abrir mil baús de retalhos Todas as suas três irmãs já tinham uma boneca de retalhos Só faltava ela A mamãe sempre esperava que as meninas ficassem grandinhas Para depois fazer a sua boneca Porque durante a sua confecção Muitas histórias e revelava para elas um grande segredo Por isso, naquela noite, Mariana nem dormiu direito esperando o grande morrer Já na sala, a mamãe retirou os porta-retratos que estavam em cima do velho barulho de madeira e abriu Mariana correu para ver o que tinha dentro Quantos retalhos, quantos retalhos lindos Vamos escolher? Vamos, Mariana, qual dos retalhos você quer? Qual dos retalhos você quer colocar nos braços, nas pernas e no corpinho da sua boneca? Mariana ficou encantada Retalhos de todas as cores, de todos os tamanhos Mariana escolheu logo um e disse Mamãe, este vai ser um pouquinho dela Ah, minha querida, deixa um retalho no seu primeiro vestidinho Foi sua avó quem fez Mariana mudou para a mãe para aquele retalho Ficou toda encantada, seu primeiro vestidinho Ah, vovó, a sua mamãe, ela já virou estrela no céu, mamãe? É, querida, ela virou estrela, anjo Mas os seus ensinamentos continuam aqui, entre nós Lembro-me muito bem das roupinhas que fazia para vocês Era uma costumeira de mão cheia E as músicas que cantava para vocês dormirem Lembro-me muito bem E entre uma cantiga e outra a mãe ia retirando retalhos e mais retalhos E contando para Mariana tudo o que aconteceu na história da sua família E Mariana achou mais um Olha, mamãe, olha, parece uma girafa Com este daqui quero que a senhora faça os bracinhos Era um retalho assim, amarelo, cheio de bolas brancas É lindo mesmo, Mariana Este daí é retalho de uma toalha de cetimia especial Que encorrava a mesa de jantar da casa dos seus amores Lá na roça, sobre ela, foram servidas muitas delícias para toda a família Receitas como amul, frango, piado, biscoito frito Hum, delícias de família E muitas outras receitas originais que passaram de geração em geração Até chegar hoje aqui na nossa família Quantas histórias foram contadas e vividas naquela roça Ao redor daquela mesa Hum, roça, mamãe Eu já estive lá? Hum, já, meu bem Quando seus avós eram vivos, você era bem pequenininha Por isso não lembra Mas já correu atrás de muitas galinhas Já andou a cavalo com seu pai Ha, já tomou banho de rio Já subiu em pé de manga para catamar com seu pai É porque você era muito pequenininha e não se lembra Hum, que delícia, mamãe E Mariana escolheu outro retalho Este, mamãe, vamos fazer as pernas na minha boneca? E o retalho era todo lindo de cor rosa Vamos sim, Mariana Esse retalho é de um rinçol que forrava o seu bercinho E o berço das suas irmãs quando vocês eram bebês Ah, é mesmo, mamãe E eu vi nas fotos do álbum de família Papai me mostrou Eu era um bebê bem chorão, hein? Que nada Ah, você era um bebê muito fofo Eu cantava para você dormir Mas vamos lá Escolha mais um retalho Agora, para o gostinho da sua boneca Mariana olhou Procurou daqui Procurou dali Até que encontrou Um retalho de tecido preto Achei Este vai ser o rostinho da minha boneca Um retalho preto, Mariana Mas por quê? Ah, porque eu acho lindo E quero que a minha boneca seja negra e linda Como eu, a senhora, o papai e minhas irmãs A mamãe abraçou a sua filhinha emocionada E disse a Mariana Se todos tivessem a pureza de uma criança O mundo seria muito melhor É isso mesmo, querida Você tem que ter orgulho de ser negra Mas vamos lá, vamos lá Agora, falta o vestidinho da sua boneca Hum, para o vestidinho Nós vamos escolher este daqui Um retalho xadrez bicolorido Olha, mamãe Que lindo, filhinha E por que escolheu este? Ah, este me lembra Hum, uma camisa xadrez que o meu pai usou Na festa junina da minha escola Me lembra Hum, as cores das flores que estão enfeitando o jardim da nossa casa Hum, que legal, minha querida E para o cabelo, mamãe Vamos escolher pedaços de linha E enroladinhas com o meu cabelo Podemos fazer uma trancinha Aham, muito bem Tudo escolhido Agora já para a máquina de costura Mariana observava enquanto sua mãe cortava a linha vaga e costurava Ajudava pegando um retalho aqui Entregando outro ali E não cabia em si De ansiedade para ver o rostinho da sua boneca Alinhou-se quando ouviu Agora só falta o enchimento Vamos ver, vamos ver Pronto Aqui está Mamãe Mariana A sua filhinha Disse a mamãe Entregando a boneca para ela Mariana regalou os olhos Que linda Pegou-a delicadamente do colo Abraçou-a e olhou bem para o seu rostinho Dizendo Seja bem-vinda, minha filhinha Vou cuidar de você com todo carinho Você é muito especial Pois tem um pedaço de cada momento da minha história E saiu correndo em disparada Para mostrar a boneca nova às irmãs E para brincar uma tarde toda Quando chegou perto das suas irmãs Já foi logo escutando E aí Mariana, e aí Mariana Você descobriu o segredo? Descobriu, descobriu, descobriu É mesmo Esqueci de perguntar para minha mamãe Espere um pouco Foi quando ela olhou para todas as bonecas das suas irmãs Percebeu algo Cada filhinha era muito parecida com a sua mamãe Então Mariana entendeu tudo Voltou correndo para a sala Abraçou o pescoço da mamãe e disse Mamãe, mamãe, mamãe Descobri o segredo da boneca de retalho E cochichou no ouvido dela Os olhos da menina brilharam quando a mamãe disse Ah Mariana, e eu não sei Você descobriu o segredo sem que eu precisasse lhe dizer Mariana saiu correndo para brincar de boneca com suas irmãs Bom, a Mariana e suas irmãs já descobriram o segredo da boneca de retalhos E você, quer descobrir também? Então, junte os seus retalhos Irmãs à obra!